A oferta da vacina vai ser ampliada para meninas na faixa etária de 9 a 11 anos de idade, já que em 2014, a população-alvo foram as meninas de 11 a 13 anos. A estratégia da Fundação Municipal de Saúde é levar a vacinação para escolas públicas, estaduais, municipais e também privadas, já que é possível, dessa forma, atingir o alcance e adesão do público-alvo. A FMS também vai disponibilizar 104 salas de vacina espalhadas por toda a Teresina. Vamos fazer a primeira dose agora, utilizando os colégios públicos, municipais e estaduais, como também as escolas particulares. Esse cronograma de atendimento às meninas de 9 a 11 anos de idade está sendo agendado nas escolas com a direção. Estudos comprovam que a melhor fase para a vacinação contra o HPV é de 9 a 13 anos de idade, antes do início da atividade sexual, que por ser um período em que os pais costumam levar os filhos para tomar outras vacinas administradas nessa faixa etária. O HPV é um vírus que infecta a pele e mucosas e pode causar câncer do colo de útero e verrugas genitais. É um vírus altamente contagioso, com transmissão por contato direto com a pele ou mucosa infectada. A principal forma é pelo contato sexual, mas também pode ser transmitido de mãe para filho durante o parto. A prevenção pode ser feita por meio de vacinas, através do exame preventivo de nome Papa Nicolau e, claro, com o uso de preservativo quando iniciada a vida sexual. O pai que não entendeu o que é isso, procura um profissional de saúde que a gente está aqui para explicar, para tirar todas as dúvidas e que ele então leve a filha ou deixe que a filha se vacine no próprio colégio. O que é isso, procura um profissional de saúde que a gente está aqui para tirar todas as dúvidas? O que é isso, procura um profissional de saúde que a gente está aqui para explicar?